Está nas mãos dos leitores. Nós começamos a semana em alto astral, trazendo muita informação, cultura, lazer e dicas de moda e beleza. O exército cede uma área verde para visitação pública em Foz do Iguaçu, Oza. O craque Marcelinho Carioca ensina as crianças a arte do futebol, Otaquest. Frutas do Pomar, tudo produzido ali mesmo. Mas se engana quem pensa que a vida fora da cidade é fácil. O sertanejo trabalha muito, do amanhecer ao pôr do sol. Mas verdade seja dita, eles não conhecem o estresse, a violência e a poluição das grandes cidades. Um ritmo de vida duro, mas sem dúvida muito mais saudável. A infraestrutura de lazer, tal como se conhece nas cidades maiores, também não existe por aqui. Nada de restaurantes sofisticados, casas de shows e teatros. Mas o sertanejo sabe se divertir. Além das muitas festas populares, quando bate o cansaço, ele pega na viola e vê a vida passar. Para o Brasil veio também a Igreja Católica. A partir daí, começa a ser formado no Brasil um grande acervo de arte sacra. Hoje, a Bahia detém grande parte deste patrimônio. Assim que Salvador foi fundada como a primeira capital do Brasil, a Igreja Católica iniciou imediatamente suas construções em solo brasileiro. Desde então, um valioso acervo de arte sacra se espalhou pelo país. Aos poucos, a imaginária foi evoluindo através daquilo que a Igreja pregava, daquilo que a Igreja ensinava, daquilo que a Igreja transmitia para as pessoas e também pela liberdade dos artistas que tinham que corresponder aos anseios da população que pedia esse tipo ou aquele tipo de imagem. Nos museus e igrejas de Salvador estão preciosidades como a Nossa Senhora de Guadalupe, de 1590, o São Pedro Arrependido ou o Altar da Antiga Sé. Além destas riquezas, a história também repleta de fatos e de personagens marcantes. Em 1614, veio para o Brasil o português Antônio Vieira, que se transformou no padre defensor das causas indígenas. Foi adorado pelos índios, mas os colonos portugueses não combinavam com Antônio Vieira, porque Antônio Vieira queria os índios livres. Diz a lenda que, diante da imagem de Nossa Senhora das Maravilhas, Antônio Vieira teve um forte estalo na cabeça e, daí em diante, adquiriu uma rara inteligência e o dom da oratória. Hoje, esta mesma imagem está no Museu de Arte Sacra da Bahia, assim como outras tantas obras-primas que transpuseram os séculos e que são vivos testemunhos de nossa história. Em instantes, o Congresso Mundial de Reprodução Humana, que acontece em... ...sui pigmentos chamados antocianinas, que agem como cicatrizante e protetivo de mucosa. Hoje, nós vamos aprender que a associação da rosa, juntamente com o mel, pode promover a recuperação de uma vista cansada. Olho vermelho, irritado. Se for só um olho, pode estar certo que pode ter sido um pouco de poeira, alguma irritação, mas se for os dois olhos, você precisa tomar um pouco de cuidado, porque pode ser alguma coisa interna. Mas, para aliviar essa irritação, essa vermelhidão, esse inchaço, você pode utilizar uma colher de sopa de pétalas de rosa, pode ser seca, pode ser ainda não seca. E como é um infuso, você vai ter que adicionar agora uma xícara de chá de água em fervura e ainda nós vamos abafar por uns 10 minutos. Após esfriar, você deve coar esse nosso infuso que foi feito com a pétala de rosa. Você coa e agora você deve adicionar um pouco de mel, mais ou menos uma colher de sobremesa de mel. E uma vez que você adicionou o mel, você deve homogenizar muito bem. Você vai mexer muito bem. E agora você vai fazer aplicações na sua vista, de preferência frio, duas vezes no dia. Coloque uma colher de sopa de pétalas de rosa e uma xícara de chá de água fervente. Abafe por 10 minutos e coe. Coloque uma colher de sobremesa de mel, misture bem e aplique nos olhos até duas vezes ao dia. Maio é o mês das noivas, mas cada mulher idealiza um tipo de vestido diferente para entrar na igreja. Bom, o Cláudio Vaz vai falar sobre esse assunto para a gente hoje. O meu foi lindo, Cláudio. Foi lindo, né? Foi lindo, lindo. Ficou com vontade de casar de novo? Tá linda. Que linda. Vamos preparar o recheio então. Vamos. Aqui tem uma pergunta para você da Isaura, que escolhe o nhoque. É nhoque. Acho que o nhoque tá ganhando, não tá não? Nós vamos fazer já já a pesquisa para saber. Tá mais ou menos equilibrado? Mas também, ó, um nhoque desse, que dá vontade de cair de boca. E esse rondele aí, como é grande rondele, olha, com esse queijo todo, depois derretir, isso daí vai ficar... Bom, mas ela escolheu o nhoque aqui, Isaura. Ela pergunta se pode usar leite em pó granulado. Pode sim. Pode? Pode. Não tem problema? Não, não, não tem problema não. Então tá bom, Isaura, um beijo. Tá, vamos fazer, Cláudio? Vamos, pode fazer. São, tá, meio quilo de ricota, mais ou quatrocentos gramas de ricota, tá? Uhum. Uma ricota de boa qualidade. Duas colheres de sopa de margarina light. Uhum. Duas não, uma, né, Cláudio? Duas. É duas no recheio? É, são duas, né? Duas no recheio. Isso. Uma colher de sobremesa de açúcar de baunilha. Quem não tiver o açúcar de baunilha em casa, Cláudio, ela usa a baunilha em gota mesmo. Põe umas gotinhas, não, tá? Uma gema. Cinco colheres de sopa de açúcar. Porque aqui no caso ela tá usando o demerara. Demerara, é. Vamos anotar os ingredientes então, que eu vou repetir aqui, tá? Quatrocentos gramas de ricota fresca, que você passou pela peneira? Isso. E amassou bem com o garfo de coisa agora, né? Hum, vamos nessa fase. Uma gema. Duas colheres de sopa de margarina light. Uma colher de sobremesa de açúcar de baunilha, ou gotinhas de baunilha. 150 gramas de uvas passas sem semente. Pode ser a branca também, se a pessoa quiser. Pode, a branca, qualquer uma. E cinco colheres de sopa de açúcar de demerara. Ou qualquer açúcar. Viu que fácil, Cláudio? Já tá pronto, ó. Nosso recheio. Só misturou, ó. Prontinho. Tá? Agora nós vamos abrir a massa. Vamos lá. Vai dar quanto? Uma rosca dessa ou dá mais? Dá mais. Dá uma dessa e mais uns pãezinhos. Ah, dá? Uma dessa e os dois? Às vezes até depende do tamanho que ela crescer, viu? Tamanho do ovo. Vamos pôr a culpa na galinha, né? Às vezes rende mais ainda, então. É. É fácil de abrir, né? É, é fácil. Nossa, não tem segredo, não. Se começar a grudar, elas põem polvilho e um pouco de farinha. Porque ela vai crescer de novo antes de pôr pra assar. Nossa. Vai todo o recheio? Vai todo. Ela fica bem... Não tem miséria, viu, Cláudia? Tem miséria. Bem recheadinha. Mas porque os ingredientes não são caros. Não. Só espalhar. Não precisa se preocupar de não ficar certinho, que depois que ela assa, fica maravilhosa. Eu vou usar o rolo. Quer dizer, não vou usar mais o rolo, não, Cláudia. Não, pode pular. Obrigada. Ó, Cláudia, agora elas vão enrolar como rocambole, ó. Junta as pontinhas, faz isso, ó. Vai pegar a espátula, vai juntando, faz isso, ó. Faz um rolo. Apertando, isso. Faz isso. Aí vamos juntar uma forma e polvilhar. Você fez uma com um anel que vai fazer a rosca, né? Isso. O forno tem que estar pré-aquecido? Tem. Aquece o forno. Tá? 180 graus e coloca ela pra assar. Você deixa um espaçozinho porque ela ainda vai crescer? Vai, é. Ela vai crescer. E ela cresce antes de ir ao forno, então, Enine? Quanto tempo? É, até ela tomar toda a forma. Às vezes é uns 20 minutos, meia hora, tá? Ela vai grudar toda ela. Isso. Aí, pra elas venderem o pãozinho, elas vão pegar essa forma descartável. Não precisa untar ela. E vai fazer isso, ó. Pôr pra assar. Pronto. O pãozinho vai sair assim. Tem que pincelar, viu, Cláudia? O pãozinho sai desse jeito que depois ela embalou aqui e dá pra você vender o pãozinho. Você vê que rende bem, né, a receita? E vende, viu, Cláudia? Porque tem muita gente que gosta do pão integral com ricota, né? E esses pães assim não tem nos supermercados pra vender. Ó, dá uma pincelar. Aí é só a gema? A gema é clara? Hã? Não, eu pincelo com ovo inteiro, Cláudia. Mas nada impede quem gostar de pincelar só com a gema, tá? É só isso, ó. Espera crescer de novo. É só levar pro forno e assar e sai essa maravilha aí. E o forno já pré-aquecido, então, quanto tempo demora? Isso, pré-aquecido. Mais ou menos, Cláudia, 25 minutos, no máximo meia hora. Ela tá pronta. Pra poder, é pronta. Eu vou cortar aqui pra que você veja. Olha só como ela sai com o recheio. Que linda, não? A massa é... Quer um pedacinho? Nossa, depois vou dar pra vocês. Muito legal, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ela fica firme, eu cortei até mais fininha pra que você veja. E toda decoradinha. Deixa eu virar pra lá. Mais uma delícia aqui da nossa culinária pra você. Eu vou deixar o telefone da Eliane de Souza Leal, que veio hoje fazer essa rosca integral de ricota. E se você tiver alguma dúvida, não pegou alguma coisa da receita, perdeu, né? O telefone tocou, não anotou algum ingrediente, pode ligar pra ela. 6452-7486. 6452-7486. Obrigada, Eliane. Um beijo. Obrigada pela presença. Obrigada igualmente. E não esqueça, hein, continue participando. Ó, então os dois aqui, ó, na boa, assim, no programa... E não esqueça, hein? Amém. Acho eletrizante viver nos dias de hoje em que o leste e o oeste se encontram, não só em bases técnicas, mas também em bases intelectuais e filosóficas. De certa maneira, considero as formas velhas. As curvas atuais, as referências na forma, são as mesmas do Egito para os animais ou para o nariz de um crocodilo. Enfim, para a vida animal ou para as formas animais. Se você reparar num artesão, é como se sua ferramenta fosse a extensão do seu braço. Acho muito importante guardar essa marca da mão humana, do toque humano na nossa sociedade. Se tudo for feito de plástico e pré-fabricado, tudo vai ficar muito chato por aqui. Às vezes penso que estamos vivendo um dos movimentos mais abrangentes da humanidade. E acho que não podemos olhar uma cultura separadamente da outra. Há um tipo de mistura de culturas e acho que talvez será a única solução. Há um tipo de mistura de culturas e acho que talvez seja a única resposta. Dizer para ele, branco, marrom, branco, marrom, casca de ovo. Assim, ele pode fazer mais objetos quando não estou aqui. É triste que muitas dessas superfícies serão apenas artigos para turistas. Para mim, seria muito mais lógico se as utilizássemos em prédios e na arquitetura, como decoração, representando um conceito do meio em que vivemos. Para mim, em todas essas superfícies, existe um tipo de memória. Uma memória de signos, memória de coisas que vi quando criança e acho triste se desaparecerem. Porque a realidade fica cada vez mais esmaecida e cada vez mais perde sua variedade de superfícies e técnicas de como criar uma ideia. Uma mensagem de mentalidade. Uma mensagem de mentalidade. Uma mensagem de mentalidade. . . . Quando viajávamos da Tailândia para Burma, trouxe uma cápsula comigo. Não sabia o motivo, mas senti uma lógica nisso, apesar de você achar que aquelas balas são mais apropriadas para um regime político do que para um trabalho de arte. . . . Burma, que antes da instalação do regime era chamada de a terra dos mil templos de ouro, tem uma base sólida do budismo. Foi por isso que escolhi, como cor básica, um tipo de laranja budista. E é muito estranho que uma religião tão tolerante e as mesmas pessoas se tornem tão deliberadamente repulsivas. Para mim, é uma peça de beleza e agressão. E talvez algumas dessas peças ilustrem algumas dessas contradições. Penso que chegou o momento de reunirmos as coisas e, talvez, alguns desses objetos mostrem um pouco dos pensamentos. Você pega uma forma industrial e coloca as marcas de mãos do leste. As formas foram feitas no oeste. E você combina tempo e culturas misturados, que se transformam totalmente numa nova cultura. . 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